Eu vou passar para vocês de novo, eu sempre gosto de colocar um plano de aula para a gente saber do que nós vamos conversar e até onde nós vamos chegar, que nós vamos falar rapidamente sobre a epidemiologia, fatores de risco, como diagnosticar, como manejar esse paciente e qual o tratamento que nós vamos escolher. Tudo o que eu vou falar aqui está baseado neste guideline, publicado em 2009, que é o guideline da IDSA, que é a Sociedade Norte-Americana de Doenças Infecciosas. Então eu vou me ater aos comentários dos experts, das pessoas que fizeram parte desse board, são pessoas altamente conceituadas, e aí a gente pode discutir ponto a ponto do que eles sugerem, do que a gente pode utilizar na nossa realidade e do que realmente tem valor para o nosso paciente. Só em relação à epidemiologia, veja, nesse trabalho deles, 50% dos pacientes em UTI tem cateto. Já começa por aí, a nossa realidade é um pouco diferente, porque nas nossas UTIs os pacientes são mais graves. É o paciente que chega da unidade do CEMUM, já grave, é o paciente que vai para a UTI grave, a gente tem pouco pós-operatório, então os pacientes de UTIs são no nosso país quase 100% com cateta central. Aqui eles fazem contas, né, e aqui o que eu falei, one day visit, né, então eu passei lá no Evangelico, passei nos 50 leitos de UTI, todos estavam usando, não tinha nenhum, 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 sem cateta venosa central. É como se fosse uma obrigatoriedade dentro da UTI estar com cateta venosa central, embora isso não deva ser a realidade, tá bom? Que também não é o escopo dessa aula, mas é uma outra questão para discutir em relação às profilaxias de prevenção, para prevenção de infecção de cateto, que não vai ser abordado nessa apresentação. E vejam, fatalidades. Então se eu tenho uma bacteremia associada ao cateter venoso central, 20% de mortalidade não está muito distante do que aquilo que a gente discutiu com o VAP, que a mortalidade era em 30 e 50, aqui o simples fato de um cateter e uma infecção, 20% de mortalidade é muito alto. É maior do que uma pneumonia grave que você interna no hospital. E a mortalidade atribuída, o que é, gente, a mortalidade atribuída? A mortalidade atribuída é aquela mortalidade onde eu pego o meu paciente, que eu sei que ele morreu daquela infecção. E tem trabalhos mostrando que pode chegar a 25% a mortalidade devido àquela infecção. Portanto, é frequente, a infecção é frequente e a mortalidade, ela é alta. E os fatores de risco? Fatores de risco para eu ter uma infecção relacionada à cateta. Então, isso aqui. Primeiro, são o que a gente chama de fatores dependentes. Múltiplos catéteres, então o paciente está dializando, o paciente está com um monte de bomba de fusão, está com droga vasotiva, não pode ser misturado, às vezes tem que passar mais de um catéter. Pronto-socorro, passa um catéter de emergência, vai contaminar tudo, não dá tempo de colocar o avental, não dá tempo de colocar luva, né, passa direto sem luva, tudo isso. Embora, se vocês fizerem as contas, se vocês souberem o fluxograma, em 3 minutos vocês se paramentam, lavam as mãos, colocam o capote, colocam óculos, máscara. Então, não é uma justificativa circunstâncias emergenciais. O que eu vejo de emergencial é quando vai passar o catéter, daí o doutorando tenta, não consegue, aí depois o R1 tenta, não consegue, o R2 tenta, fica aquela peneira, né, aquele chuveirinho, está vazando o sangue, daí vai o chefe, não consegue, daí o puto plantonista, então, aí sim, né, essas circunstâncias emergenciais aumentam a chance de infecção. Permanência longa, é bastante óbvio, quanto mais tempo eu tiver, maior vai ser a chance de infecção, isso vale para qualquer dispositivo invasivo. Mas, não existe tempo de catéter. Antigamente, há 15 anos atrás, a cultura era de trocar seus catéteres a cada 15 dias, ou, cada 10 dias. Hoje em dia, não existe indicação de troca de catéter. Estou com um paciente que está usando medicação, antibiótico, já está com 79 dias de um catéter central em casa. Ele cuidando do catéter, 79 dias com o mesmo catéter. Agora, independentes. Quer dizer, o paciente está treinado há muito tempo. A gente chama aqui de colonização pesada. Pesada é aquele termo, pesado, né? Pesado o que é? A hora que você abre o curativo, é aquela crosta, que você vê que está cheio de secreção, não de infecção, mas de coágulo, você sabe que ali vai estar cheio de bactéria. Então, isso é um fator de risco à infecção, não há dúvida. Neutropênicos. Aí, aqui a gente entra também na questão que nós não vamos discutir de prematuridade. Nutrição parenteral e, aqui ó, falta de padronização nos cuidados com o catéter. Manipulação excessiva. Então, toda hora lá alguém mexendo nos catéteres. Horários de medicação que são inadequados. Medicações que não estão sempre colocadas em bomba de fusão. É bem óbvio, gente. Quanto mais você fuchicar um catéter, maior a chance de infectar. Quanto mais você pôr a pata ali, maior a chance de infectar. Isso vale para todas as infecções. Quanto mais você manipular esse doente, maior a chance de infectar. E, aqui, nós temos que ter essa nomenclatura em mente. Então, eu tenho uma ponta de catéter positiva. O que que é? Vocês tiram o catéter porque o paciente não precisava mais desse catéter. Aí, o que que acontece? A enfermeira vem com o pedido. Doutor, eu estou mandando para a cultura. Faz o pedido aqui, calimba. Aí, você fica... Tá bom. E daí, vem lá. Positivo, paracinetobacter, baumani, pan-resistente. Sensível só para a medicina. É infecção, gente? Não. Isso é colonização. Se o meu paciente não tem sintomas de infecção relacionada à catéter, isso significa colonização. Ah, mas veio mais de 100 unidades formadoras de colônia. E daí? Quer dizer que está bem colonizado esse catéter. Quer dizer que a população ali é praticamente uma capital dentro do catéter. Não significa quantidade, sim, dados clínicos do paciente. Portanto, cultura de catéter, isoladamente positiva, significa colonização. Tem alguma utilidade disso? Ninguém sabe até hoje. Circunstâncias? Imagina o meu paciente, depois eu descubro que está com febre e faz um endocardite. Possivelmente, deva ter relação. Mas isso são exceções. Agora, um dos critérios. Infecção do ponto de saída. Infecção do ponto de saída é isso aqui, gente. É o catéter, que está com uma hiperemia no ponto de inserção, associado com saída de secreção cruelenta. Então, isso aqui é infecção de catéter. Infecção do ponto de saída. Indicação? Retirar o catéter e colocá-lo em outro sítio. Preciso ter a ponta positiva? Não há necessidade. Isso aqui é um diagnóstico clínico. A ponta de catéter pode me dar o diagnóstico? Talvez. Mas pode ser que também seja a colonização e a bactéria que esteja causando esta infecção aqui não seja a mesma da ponta. Mas, nestes casos, recomenda-se que, quando tirar o catéter, mande a sua ponta para a cultura. Ok? Segundo, infecção de túnel subcutâneo. A gente utiliza muito nos pacientes que apresentam catéter que não são totalmente implantáveis, pacientes que fazem quimioterapia, onde existe um túnel subcutâneo, não sei se vocês já viram em pacientes que fazem quimioterapia, catéter de Hickman, onde você coloca ele distante do seu sítio de inserção, porque diminui a chance de infecção. E, muitas vezes, a gente tem uma infecção de toda essa trajetória. A gente chama isso aqui de infecção do túnel. Isso são para catéteres de longa permanência. Tem uma outra infecção. A gente acaba usando o pocket, o termo em inglês, mas seria a infecção do receptáculo, talvez o nome em português mais adequado. Vocês já viram os pacientes que fazem quimioterapia, transplantados ou não, que eles têm um dispositivo totalmente implantável, que fica no subcutâneo, que é um catéter também venoso central, passado pelo cirurgião vascular, no centro cirúrgico. E, quando existe uma infecção dessa bolsa, nós chamamos de infecção do receptáculo ou pocket infection. Indicação é do quê? Infelizmente, tem que convencer todos a retirar o catéter. Tá bom? Retira catéter, retira catéter, retira catéter. E aqui, por último, infecção de corrente sanguínea relacionada à catéter. Tá bom? Isso aqui é a questão mais grave que nós vamos discutir, que é o paciente que apresenta circe, sem um outro foco, isso quer dizer, meu paciente não tem pneumonia, ele não está com nenhum quadro abdominal, é o meu paciente que não está com infecção urinária, não está com meningite, está com circe, e eu posso estar achando que isso aí seja do catéter. Então, vamos pensar em infecção relacionada ao catéter. Como é que eu diagnostico? Eu preciso ter uma cultura do sangue do meu paciente, cuja bactéria seja igual àquela da ponta do catéter, ou que seja igual ao sangue que ele colhi pelo catéter. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Depois, como é que a gente faz esses critérios. As bactérias, elas podem entrar, gente, pela pele, que é o que acontece na maioria das vezes. Mas, elas podem também ir por dentro, né? Então, aqui a munheca de quem vai mexer no catéter, na hora de aplicar a medicação, vai abrir o sistema, vai colocar aquela tampinha do lado, daí a tampinha cai no chão, ou ela pega a tampinha e coloca de volta. Isso faz contaminação intraluminal do catéter. E a bactéria, em questão de algumas horas, gente, ela alcança essa ponta aqui. Só contarem, o Staphylococcus se multiplica a cada 2 minutos. Ele tem 5 micras, tá bom? Que é milímetros dividido por mil. Então, quem for bom de matemática, calcule uma progressão geométrica disso, e calcule a distância de um catéter que tem em torno de 30 centímetros, vocês vão descobrir em quantas horas esse MRSA, esse Staphylococcus, consegue chegar até, consegue chegar até a ponta desse catéter. Tá bom? E aqui é uma interessante, só para nós termos uma noção, né? do nosso 3-way aqui, mostrando que as bactérias que estão na pele são responsáveis por 60% das infecções. Portanto, cuidados locais diminui muito a chance de infecção. Solução contaminada, menos de 1%. Mas, gente, isso aqui não é infrequente de acontecer. É o meu paciente a receber uma medicação e faz um quadro de bacteremia. Opa, será que a infecção de catéter verifique se não pode estar tendo uma contaminação da solução, principalmente em manipulações. Então, medicamentos que o antibiótico não está em bolsa fechada, considerar a possibilidade de ele estar com uma infectação, ou estar com contaminação. NPT, qualquer medicamento que é manipulado em farmácia dentro do hospital, pode ter contaminação. E você, às vezes, descobre quando. Vai aplicar no outro dia a mesma medicação, faz novamente bacteremia toda vez que aplica aquela medicação. Suspeitar se não está a infecção com o material ou com quem também esteja aplicando. Muitas vezes, é a própria equipe de enfermagem que manipula os medicamentos, fazem a diluição. Nós pegamos muitos casos de surtos dentro do hospital, porque a pessoa que vai diluindo contaminava. Então, crescia lá serrácia em todos os pacientes que ela cuidava. No outro dia, mudava o turno, os outros pacientes faziam bacteremia. Cada vez que ela manipulava, ela contaminava com serrácia. E esse 28% aqui, gente, desconhecido, na realidade, não é desconhecido. Provavelmente, são bactérias que circulam pela corrente sanguínea e grudam no cateto. Vocês sabiam que mastigar chicletes faz bacteremia? Escovar os dentes faz bacteremia. Então, quando vocês estão mastigando chicletes, principalmente aquele ploque, quando começa a ficar duro, você começa a fazer mais força para mastigar. existem estudos mostrando que até 5% das pessoas mastigando chicletes podem fazer bacteremia transitória. Se chicletes faz bacteremia, você imagina um paciente dentro do hospital usando antibiótico, com obstrução intestinal, com alteração de metabólicos, pode fazer translocação a qualquer momento. Portanto, pode haver contaminação extraluminal pela corrente sanguínea. Isso é muito comum com o candida, gente. candida é um fungo que está presente no nosso intestino, ele atua ali normalmente. E o que acontece? Nós entupimos o nosso paciente com antibióticos, a candida se prolifera e ela acaba fazendo translocações. Então, quando você vê uma candida albicans, provavelmente 80% de chance dela ter sido por translocação. O que é isso? Ela cai do intestino, vai para a corrente sanguínea e ela gruda no cateto e faz candidemia. Agora, veja que interessante, se você acha uma candida parapsilosis, ela não gosta de cocô, ela gosta de superfícies, de materiais, então a chance grande é de que ela venha da pele. Então, se você tem na sua UTI uma epidemiologia muito alta para parapsilosis, reavalie se você está cuidando adequadamente desse cateto, porque é uma candida que vem de fora para dentro e não de dentro para fora. E as etiologias das infecções relacionadas a cateter fica muito evidente quando nós pensamos em relação à causa, à origem das infecções. É por isso que as bactérias de pele são as maiores causadoras de infecção de cateter, que são Staphylococcus aureus e o grupo dos Staphylococcus que nós vamos fazer uma identificação das espécies, que são os Staphylococcus coagulase negativo. É assim que vocês recebem o laudo aqui no hospital. São um grupo de várias espécies, hemolítico, epidermides, enfim, diversas espécies, mas que do ponto de vista macroscópico não tem significância saber a espécie. Mas em determinadas situações, sim. São responsáveis pela grande maioria das infecções de cateter. Porém, após alguns dias de internação, o que vai acontecendo com o nosso paciente? A sua microbiota vai se modificando. Então, aquele Staphylococcus começa a receber, principalmente quando o banho, às vezes, nas unidades de terapia intensiva, eles vêm de baixo para cima. Alguém aqui tem filho? Não? Ninguém tem filho? Já trocaram a fralda do sobrinho? Já trocaram? Como é que vocês trocam a fralda da menina? Vocês não passam da parte mais suja? para a mais limpa, né? Vocês vão da mais limpa para a mais suja. A mesma coisa, o banho. O banho, você não começa a lavar lá e depois vai espalhando, né? O banho, ele vem de cima para baixo. Então, muitas vezes, é uma coisa muito boba, mas aí a gente se pergunta, por que eu tenho tanto, 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 bacilos grão negativos em infecções de cateter no meu hospital? Será que não é um problema com o banho? É uma coisa tão simples que pode mudar muito a taxa de infecção e também a epidemiologia dentro do seu hospital. E é por isso que nós temos tantas, E. colis, Klebsiella, Acinetobacteria e Pseudomonas e, por último, Candida e Enterococcus. Quando vocês forem abrirem o Deadline, vocês vão ver que essa é a sequência de etiologias. Staphylococcus coagulase negativo, que é a principal bactéria que coloniza a nossa pele. O Staphylococcus aureus, seguido do Enterococcus. O Enterococcus também é um coco grão positivo. Ele abtoa o nosso intestino. E, nos Estados Unidos, ele tem um perfil de endemicidade em relação às infecções de dispositivos invasivos, o que não é a realidade no nosso país. Seguido da Candida e, por último, dos bacilos grão negativos, sendo aqui para eles o mais importante o Acinetobacter. Vocês viram que eles não têm E. coli, Klebsiella? Onde é que estão? Como é o nome desse grupo de bactérias? Como é o nome da família dessa bactéria? Entero de Intestino Bacteriaceae. Eles não têm intestino no catéter, tá bom? diferente do nosso. E, quando se vai pegar, às vezes, alguns livros, eles colocam o quê? O nosso problema é com a higiene. As pessoas que estão cuidando do nosso catéter, como estão cuidando desse nosso catéter, estão favorecendo a presença dessas bactérias. Por que que, nos países do hemisfério norte, eles não têm tantos bacilos grão negativos? Se o intestino de um europeu é igual ao de um brasileiro. Vocês concordam que deve ter a mesma quantidade de colis, eles não têm estafilo aureus no intestino, tá bom? Então, vocês vejam que o nosso problema, ele é extremamente grave do ponto de vista. E aqui, só para não desmenti-los, isso aqui é a epidemiologia do nosso hospital, mostrando que, ufa, coagulose negativo realmente é o principal agente causador de infecções de corrente sanguínea relacionada a catéter, seguidos do estafilococcus aureus. Perfeito. Estamos aqui dentro do primeiro e segundo lugar. Porém, aqui vem, então, o lacinetobacter, depois, o grupo CESP, C-retrobacter, enterobacter, cerracea e proteus, depois vem pseudomonas aeruginosa, depois vem clebsiella, aí as ESBL, E. coli, candida, e aqui o grupo dos outros. Então, vocês vejam que os cocos grano-positivos, estáfilo, aureus e coagulose negativo são responsáveis por mais da metade, e se nós juntarmos a cinetobacter mais algumas enterobactérias e pseudomonas, nós albergamos aí 80% das infecções. Voltando, então, ao diagnóstico, como eu tinha conversado com vocês naquele quarto diapositivo, quarta projeção. Quando é que nós pedimos cultura, gente? Somente se houver suspeita de infecção. Não peça cultura para dados epidemiológicos. são desnecessários. Cultura qualitativa não é recomendada. O que é cultura qualitativa, gente? Isso aqui a gente acaba não fazendo, porque os laboratórios, eles padronizaram o método de rolagem. O que eles pegam? Digamos que isso aqui é a ponta do meu cateter, eu pego na placa de água, faço assim, método de rolagem. E eu vejo se crescerem 15 unidades formadoras de colônia, eu tenho critérios de positividade de bactéria para aquele cateter. Porém, nós temos outras metodologias. Eu posso mergulhar esse ponta de cateter num caldo. Por que a vantagem disso? Eu vou pegar as bactérias não só que estão por fora, mas as bactérias que estão dentro do meu lume. Então, isso tem teoricamente um maior valor preditivo positivo. Eu posso também colocar isso aqui num líquido, sonicar e depois tirar e só pegar o conteúdo. Existem formas de cultura que não seja pela rolagem. Só que elas são qualitativas. Como assim? Se eu jogo dentro de um caldo, eu não tenho como contar quantas bactérias. Agora, quando eu rodo, eu sei a área do meu cateter. Então, é só medir quanto que tem um raio? Não lembro. Mas deve ser alguns milímetros. Você consegue calcular a área e determinar quantas bactérias por área de cateter. Isso é um método semi-quantitativo. Mas a gente coloca como que não é qualitativo. E a cultura deve ser feita somente da ponta do cateter. Não do cateter inteiro. Parece bastante óbvio isso. Mas, vocês lembram-se de nível de evidência? Nível de evidência B significa que tem trabalhos clínicos, mas não são adequadamente randomizados. Ou séries de casos. E nível 3 quer dizer talvez. portanto, talvez não se deva fazer esse tipo de cultura. Na verdade, gente, isso aqui é um bom senso. Não se faz esse tipo de cultura. Então, aqui como eu comentei com vocês, 15 unidades formadoras de colônia pela técnica semi-quantitativa ou mais de 100 unidades formadoras quando existe técnica quantitativa por cunicação. Bom? E aqui nós vamos comentar agora das hemoculturas. Porque o que eu comentei com vocês para eu fazer o diagnóstico eu preciso do que? Tirar o catéter. Então, colhi uma hemocultura, tirei a ponta e mandei para a cultura. Na cultura do catéter cresceu pseudomonas aeruginosa sensível a todos os antibióticos. E na minha hemocultura, dois dias depois, cresceu pseudomonas sensível a todos os antibióticos. Não tem pneumonia, não tem nenhum outro foco. O diagnóstico desse meu paciente é infecção de corrente sanguínea, porque eu tenho bactéria no sangue, associada à catéter venosa central. Então, eu fechei critérios diagnósticos de infecção de corrente sanguínea relacionada à catéter venosa central. Porém, na grande maioria das vezes, nós ficamos em dúvida desse meu diagnóstico. Quer dizer, será que realmente eu preciso tirar esse catéter? Pô, mas passamos eu faço cinco, seis dias, o paciente está com droga vasoativa, vou ter que trocar o catéter? Ele está com 50 mil plaquetas, o paciente da hematologia está com coagulopatia, CIVD, meu chefe não está aí agora, primeiro dia de UTI, o que eu faço? Então, nós podemos fazer uma outra opção. Nós podemos colher a hemocultura e ao mesmo tempo colher a hemocultura diretamente do catéter. E, em tese, se a hemocultura do catéter positivar antes da cultura periférica, isso sugere que eu tenho maior quantidade de bactérias quando eu colhi pelo catéter. Perfeito? Então, significa que eu posso estar diante de uma infecção relacionada a catéter. Então, a sensibilidade e especificidade desse método em torno de 90%. Portanto, nós podemos utilizar esta técnica quando eu quero descartar, porque a minha especificidade é maior, infecção relacionada a catéter. Entenderam? Eu tenho que colher no mesmo momento. A hora que eu colho naqueles frasquinhos de hemocultura, eles vão dentro de uma máquina, parece uma máquina de Coca-Cola, porque elas se expõem a fichinha, elas estão ligadas no computador. E eles ficam chacoalhando aqueles frasquinhos. Embaixo, existe uma substância que quando a bactéria começa a crescer, começa a consumir aquilo. E, dependendo do tipo de frasco, uns utilizam alguns elementos radioativos e outros por quimio-luminescência, o aparelho apita que começou a alterar as características daquele material. e aí, o computador avisa cresceu alguma coisa a tal hora. E daí, o outro frasco, depois de três horas, cresceu também. Aí, o laboratório olha, vem cocos grão positivo num, cocos grão positivo no outro e vai mandar para a cultura para fazer a identificação da bactéria, vai colocar em placa. Aí, dois, três dias vai ser o resultado final para vocês. Mas, esse intervalo foi maior que duas horas, 91% de chance de ser relacionada ao catéter. Ótimo. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos tratar, vamos tirar o catéter. Qual vai ser a nossa conduta? Vamos discutir na próxima projeção. Só para terminarmos aqui as culturas, se houver suspeita de infecção de catéter com saída de secreção, controverso. Mas, colher uma secreção daquela, um suave daquela secreção. Eu sou contra a suave. Acho que o cotonete serve para limpar o ouvido. Para, esse tipo de situação, nós não devemos utilizar o suave. Mas, agora, se vier um Staphylococcus aureus, gente, a chance dele ser o causador da infecção é muito grande. Então, assim, tem que ter muita cautela quando você vai colher esse tipo de material. Se crescer uma Ecole, uma Cladisiela, um Acinetum, um Pseudomonas, grande possibilidade de ser colonização ou contaminação. Eu não sei onde passou o suave antes para crescer uma Ecole. Mas, se for um Staphylococcus aureus e principalmente MRSA, vale a pena considerar isso. O meu medo é isso, entrar numa rotina e, de repente, as pessoas indiscriminadamente tratarem e, às vezes, nem ter uma cultura positiva. Bom? E aqui, embora a gente não tenha muito, os catetos impregnados diminuem a chance de infecção. Tá bom? e nós temos que usar meios seletivos para quando a gente colhe a ponta de cateto. Então, é legal quando a gente planta esse tipo de cateto, a gente faz algum trabalho, às vezes começa, ganha lá, remessa de 100 catetres, opa, vamos lá, né? Aí não cresce nada, porque ele está com antibiótico, né? Então, quando você faz a rolagem, ele joga antibiótico e não cresce bactéria. Então, você tem que, teoricamente, abrir um frasco de imocultura com carvão ativado e jogar ali dentro para que ele inative o antibiótico. Muito mais complexo, então a gente acaba não fazendo a cultura desse tipo de cateto. Esse aqui é o sol, né? Amarelo, céu azul, né? Brasil, perdeu do México, né? Verde, azul, amarelo. Meu paciente está com febre e ele está com cateter venoso central. Pergunta, esse meu paciente está estável ou instável? Gente, meu paciente está instável e eu suspeito de infecção de cateter não percam tempo, não vamos esperar culturas, não vamos fazer absolutamente nada. Vamos trocar esse cateter e introduzir antibiótico para o meu paciente. Tá bom? Meu paciente está estável. Ótimo. Então, se eu não houver foco, vamos trocar o cateter e mandar a ponta para a cultura. Ou, opção B, eu posso colher as duas hemoculturas, uma do sangue e uma periférica. Porque muitas vezes você não tem um bom contato com o laboratório. Às vezes o teu laboratório, naquele hospital que você trabalha, eles nem têm esse método automatizado. Ou se tem, eles nem anotam o horário. Quer dizer, daí não adianta você querer ser elegante, colher culturas, anotar o horário no frasco, se o laboratório não vai te dar esse feedback. Aí não adianta. Então, muitas vezes você acaba tendo que ir direto para essa questão, trocar o cateter. E aqui vem as condutas. A minha hemocultura veio negativa e o meu cateter também veio negativo. Ou, eu não mandei para a cultura. Tá bom? Então, vamos considerar tirar o cateter e mandar a ponta para a cultura. Porque eu estou suspeitando a infecção. meu paciente testava. A minha hemocultura veio negativa. Eu não mandei esse cateter e eu ainda continuo suspeitando a infecção de cateter e eu não achei outro foco da infecção. Vamos parar de enrolar. Vamos, de uma vez, tirar esse cateter e mandar, então, a ponta definitivamente para a cultura. Agora, se eu colhido o meu cateter negativo, hemocultura negativa, aí vamos procurar outro foco. Possibilidade, vocês viram, sensibilidade, 91%. Especificidade, 94%. Portanto, cateter negativo e hemocultura negativa, as duas, procurar outro foco. A hemocultura veio negativa. Tirei o meu cateter e veio com mais de 15 unidades formadoras de colônia, eu só vou tratar, gente, se for estafilococcus aureus. Portanto, cresceu a cinetobacter, tirei o cateter, cresceu na ponta, mas a hemocultura foi negativa, esse cateter está colonizado e não com infecção relacionada a cateter. Compreenderam? Agora, se for estafiloauris, gente, nós temos que ter uma ressalva, porque essa bactéria aqui, ela é maligna, ela é uma tragédia. Se ela está nesse cateter, atenção, se vocês pegarem o livro de microbiologia, segundo ano da faculdade, deem uma olhada naquela parte que vocês pulam, ou peguem um livro de infectologia mesmo, vocês vão pular essa parte, a hora que vocês começam a ler Infecção por Estafilococcus, tem uma tal de fisipatogenia e fatores patogênicos, vocês vão pular essa parte, vocês querem ir direto na clínica e tratamento e diagnóstico. Nessa parte a gente pula. Mas nessa parte está muito claro que Estafilococcus tem um monte de enzimas, toxinas, endo e exotoxinas que promovem coagulação. Olha que esse cateter está com uma ponta com estafilóreos e ele promoveu uma inflamação no endotélio. Gente, se vocês lembrarem daquela tria de Virchow, é isso? Coagulopatia, estase, lesão endotelial, é isso? O Estafilococcus nada mais, nada menos está fazendo isso. E, se ele está dentro de um coágulo, dentro de um inflamação do endotélio, isso aqui sugere infecção naquele vaso. E aí nós devemos pensar nesse paciente em tratá-lo como se fosse uma endocardite. A diferença do termo é que endocardite do endocardio. Na realidade, ali eu tenho uma endotelite, eu tenho uma tromboflebite. Então, Stafilóreos em cateter sempre tratar. Tá bom? Já nas outras bactérias apenas acompanhar. Hemocultura positiva e cateter positivo, ótimo. Infecção relacionada a cateter, vamos tratar. Por último, infecção relacionada à corrente sanguínea, desculpa, infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter. Quando eu tenho a ponta positiva e a minha cultura do cateter ou a minha cultura obtida através de hemocultura do cateter, eu vou dividir meu paciente em complicado ou não complicado. O que é o complicado? É uma paciente que eu esteja com endocardite, tromboflebite séptica ou osteomielite. Geralmente, quem faz isto é o Stafilococcus aureus. Então, sempre remover cateter e olha aqui, gente, o tempo de antibiótico 4 a 6 semanas. Por isso que a nossa recomendação é paciente que tem infecção da corrente sanguínea com Stafilóreos, nós sempre sugerimos ecocardiograma e verificar se esse paciente também, se tiver sintomas, se o paciente estiver acordado, ver se não tem sintomas de osteomielite, porque a indicação é de prorrogar antibiótico por 6 semanas. O ideal seria fazer o que desses pacientes? PET-CT, porque esses pacientes podem ter trombo. Se tiver trombo, onde passou esse cateter, é igual ao tratamento de endocardite, tá bom? Possibilidade? Fazer um Doppler venoso, mas não é na rotina. Então nós fazemos pelo menos um ecocardiograma transtorácico. Agora, se eu não tenho essas características, que é onde vai que é a grande maioria dos meus pacientes, se for Stafilóreos, tiramos o cateter, sempre tiro o cateter para Stafilo, e 14 dias, no mínimo, do antibiótico. Não vou ficar brabo se vocês prescreverem por 21 dias, tá bom? Stafilococcus coagulase negativo. Então cresceu lá o Stafilo coagulase negativo. Você tem duas opções. Se esse paciente for um paciente com cateter totalmente implantável, por exemplo, ou é um paciente que você não pode tirar esse cateter, você pode dar só o antibiótico e observá-lo. Embora não seja a melhor opção, a melhor opção é sempre tirar o cateter, mas eu posso deixá-lo com o cateter. E uma das opções é fazer o que a gente chama de terapia em loco, ou lock therapy, onde a gente pode fazer o antibiótico e colocar no cateter e deixar ali por algumas horas. Bom? enterocococcus e bacilos gran negativos, tempo de tratamento, 7 a 14 dias. E eu posso tirar o cateter. E para a candida, retiro sempre o cateter. Aumenta a mortalidade, gente. E antifúngico por 14 dias. E aqui, quero lembrar a vocês, o tempo, 14 dias, é quando eu colher uma nova hemocultura e ela vier negativa. Então, fiz a hemocultura, veio positiva para a candida, qualquer espécie. Eu colho uma nova hemocultura 48 a 72 horas depois. Se ela vier negativa, o meu D1 de tratamento, ou D0, vai ser daquela segunda hemocultura. Perfeito? E aqui, o fluxograma que nós temos que ter em mente. Das principais bactérias, se eu tenho o meu estoflococcus aulus, a minha pergunta é, oxacilina, é sensível? É. Eu vou dar oxacilina. Não. É resistente a oxacilina. Aí eu vou fazer uma pergunta. Se o meu laboratório faz MIC, nem todos os laboratórios fazem MIC. O que é MIC? Inibição mínima, concentração mínima inibitória. Nosso laboratório faz o MIC. Então, se vier um MIC igual ou maior a 2, você não está autorizado a usar vancomicina como uma primeira opção. Você vai usar adaptomicina. Posso usar tigeciclina? O que eu falei para vocês da tigeciclina? Volume de distribuição alto, não tem concentração sérica segura, não se utiliza tigeciclina. Posso usar linoazolida? Pode. Pode ser utilizada linoazolida. Porém, considerando características farmacocinéticas, da bitomicina, ela tem concentração sérica mais alta porque ela tem menor volume de distribuição. Quer dizer, ela não é uma boa droga que linoazolida penetra bem nos tecidos. Ela tem uma alta ligação proteica, 97%. Então, a medicação fica muito tempo na corrente sanguínea. E o que nós estamos querendo tratar? Infecção de corrente sanguínea. Portanto, é uma droga melhor do que linoazolida em teoria. Bom, nenhum estudo comparou as duas drogas para eu poder bater o martelo e falar para vocês não, tem que usar porque é melhor. Se eu quiser usar linoazolida, eu posso. Posso usar valcomicina? Posso. Agora, se eu tiver mic maior que 2, igual ou maior que 2, a mortalidade é maior. Então, ressalva-se. Se eu não tiver adaptomicina no meu hospital, utilize vanco. Mas aí, utilize vanco em altas doses. Quanto? 2 gramas de 2 em 2, quer usar 1 grama de 6 em 6, seja agressivo. Porque você pode ter falha, porque a concentração mic de 2 significa que eu tenho que ter 2 miligramas por litro de sangue durante a maior parte do tempo para que eu mata 90%, aliás, nem mata, iniba o crescimento de 90% dessas bactérias. Eu preciso exterminá-las. Eu preciso ter concentrações acima de 2. Se eu não atingi-las, vou ter falha terapêutica. Falha terapêutica com MRSA é igual à mortalidade alta. Vale o mesmo conceito para estafrocoagulase negativo. Tá bom? As mesmas perguntas você vai fazer. E ainda faço uma ressalva. Embora haja discussão, o coagulase negativo, o mic pra vanco é maior. Então, em tese, eu deveria ter muito mais cuidado em usar vanco para coagulase negativo, mas isso também é outra discussão. Enterococcus. Enterococcus, então, eu pergunto, ampicilina é sensível? Então, vamos usar ampicilina. Não, é resistente a ampicilina. Depois eu vou olhar, não olhe o resto do antibiograma, vocês vão confundir a cabeça de vocês. Vai para vancomicina. É sensível a vanco? Vou usar vanco. É resistente a vanco? Vou usar adaptomicina. Teoricamente, adaptomicina também seria uma droga melhor pelas suas características farmacocinéticas, igual, gente, ao que eu discuti aqui em cima para você. Porque a gente não faz mic do enterococcus habitualmente. O certo era nós fazermos o mic para determinar se nós não deveríamos usar adaptomicina. Cândida. A cândida é um assunto muito legal. Candidemia é um assunto para fazer mais uma aula. Eu pergunto para o meu paciente, ou, se ele não estiver falando, estiver entubado, eu vou perguntar para o médico da UTI. Usou o fluconazol? Usou. Essa candidemia é grave? O que é candidemia grave? Gente, eu não sei, mas está lá no guideline. Procurei as referências. Grave. Grave é olhar para o paciente, putz, o cara está mal. Regular, está geral, mal, está geral, MEG, REG, BEG. Enfim, grave. Eu não vou usar fluconazol. Eu vou usar uma equinocandina, micafungina, anidolafungina, caspofungina, qualquer fungina que você quiser. Tá bom? Agora, se o meu paciente não usou fluconazol, o meu paciente está estável e eu suspeito de candidemia, ou, no caso aqui, nós estamos discutindo infecção de catéter, eu posso e estou autorizado a usar o fluconazol. Cândida na corrente sanguínea, o laboratório sempre vai identificar a candida para vocês. Tá bom? Alerta, cruzei, glabrata, não se usa fluconazol. Então, candida qualquer coisa, não sei, mas cruzei e glabrata, não se use fluconazol. Ok? Então, lembra, cruzei e glabrata. se alguém tiver um teste imunomônico, QG, pode ser QG, Cruzei e glabrata, QG. Candida do grupo QG, tá bom? Não utilize a fluconazol. E aqui, ressalva para todos vocês, letras pequenas, endocardite, endoftalmite e meningite, que esses pacientes podem fazer. Levante a mão aqui, quem já pegou uma candidemia e não fez fundo de olho? Ah, ninguém pegou uma candidemia ainda no hospital? Não? A gente esquece de fazer fundo de olho. Todo mundo esquece. E quando tem acometimento de fundo de olho, fluconazol não tem boa penetração lá. Nós temos que fazer anfutericina. Estamos aguardando bons estudos com as equinocandidatas, mas aí nós temos que trocar para velha, velha, velha e boa anfutericina B. A gente funge com excelente espectro da ação, só que extremamente nefrotóxico. E aí, quem sabe, temos que exercer até mesmo uma formação lipídica. E aí, o custo é bastante elevado. Mas, nós não podemos ter falha. O paciente com ameningite, com endocardite, nós temos que usar anfutericina B. E aqui, bacilos grannegativos, rapidamente, para terminarmos. Meu assineto, ampsubactam? Vamos usar ampsubactam. Ele é sensível ao cabo apenêmico? Assim sucessivamente. O mesmo vale para pseudomonas, recomendo não usar quinolonas. E para as entrobactérias, eu gosto de fazer a pergunta ao contrário. é KPC? Se for KPC, gente, ninguém sabe o que fazer. Então, nós podemos associar antibióticos, polimixina é um antibiótico ruim, farmacocineticamente ele é péssimo, gessiclina, que também é outra opção, é horrível, é miniclicosíde, então, não vamos nem comentar. quer dizer, as opções de tratamento são precárias, por isso que a gente acaba fazendo associações por não ter drogas que tenham nível sérico adequado. E a SBA, nós vamos usar carbapenêmico. Dos carbapenêmicos, se você tiver identificada a entrobactéria, nós temos meropenem, mpenem e ertapenem. Minha sugestão é que, embora não tenha nenhum estudo comparando essas três drogas, o ertapenem, ele tem ligação proteica de mais de 95%, o que os outros carbapenêmicos não têm. Se eu quero tratar uma infecção de corrente sanguínea e eu não tenho um outro foco e eu sei que é uma enterobactéria, dêem preferência, então, ao ertapenem, porque é uma droga que tem melhor efeito. E, por último, os mix para o ertapenem são metade do meropenem e do que para o imipenem. Portanto, é uma melhor droga para infecção de corrente sanguínea em tese do que imipenem e meropenem para enterobactérias. Isso aqui foi minha última infecção de cateter, tá? Então, eu fui um paciente que fez, estava lá na UTI essa semana e que estava com um cateter, uma PIC, né? Você sabe o que é uma PIC, né? É um cateter venoso central que você faz com uma punção periférica para evitar que faça acesso central, o paciente está bem, né? E olha aqui, fez uma faciite necrotizante por um cateter. Então, essa semana, eu falei, eu vou montar a minha aula, peguei a foto do celular e aqui está para vocês uma tragédia, né? O paciente morreu, tá bom? Ela já não está mais entre nós, fez uma faciite, o cirurgião não tirou essa bordinha de necrose, chegou até o mamilo, ele tinha que ter ressecado tudo, tinha que ter tirado essa mama, tinha que ter sido desvitalizado, tinha que ter feito uma cirurgia radical, tinha que ter aberto o ombro aqui, exposto à articulação, tem que ser muito agressivo senão o paciente morre. E é isso por causa de um cateter venoso central. Tá bom, gente? Essas foram as minhas palavras e abro a discussão sobre tratamento de infecção de corrente sanguínea relacionado ao cateter ou as outras infecções. Obrigado. 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 Obrigado.